Oi, eu sou o Velhote! Oi, eu sou a Tia Graça! E estamos aqui no canal Velhote e Tia Graça! E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo de desafios com jogos diferentes. E hoje o maior desafio do jogo em busca da minhoca gigante. Tá preparada para poder jogar esse jogo? Tô curiosa! Então, galera, se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like, que é muito importante. E comenta aí nos comentários para quem você tá torcendo. Se é para o Velhote, para mim ou para a Tia Graça. Tia Graça! Velhote! Se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos lá. Vamos abrir aqui, mas como é que é esse jogo. Olha, mãe! Tem aqui... Olha, tem uma roleta. É, a roleta e também tem... Olha, aqui do outro lado é bonito, ó. É, a roleta aqui. E um lado assim e outro lado assim, meu irmão Velhote. Aí tem a grama onde as minhocas vão se esconder aqui, eu não sei o habitat dela. E tem um monte aqui. E a gente vai, galera, ler as instruções e daqui a pouco a gente volta para começar o jogo. Super legal! Então, galera, estão aqui as minhocas na terra aqui, como vocês podem ver. E tem essa roleta com essas cores. O objetivo da galera, por exemplo, é pegar aqui e se cair na verde. Você vai ter que puxar uma minhoca até que a cor verde apareça. E se cair nessa daqui, galera, ó, nessa amarela aqui, você pode puxar a minhoca e já vai para o seu ponto. E lembrando, galera, que depois a gente vai juntar todas elas e a que for maior, quem conseguir caçar a maior minhoca gigante, ganha o jogo, ok? Vamos lá, vou começar. Vou gerar a roleta aqui, vamos ver o que é que vai vir. Caiu no meio, vou gerar de novo. E... De novo no meio? Está difícil, hein? Agora sim, azul. Eu vou ter que escolher uma, deixa eu ver, essa daqui, galera, ó. Vamos ver até onde vai aparecer azul. E... Amarelo. Verde. Amarelo. Rosa. Amarelo. Cinza. Amarelo. Verde. Amarelo. Azul! Então está aqui. Já foi agora a vez da minha mãe. Vamos lá, mãe. Ver qual vai ser a cor que ela vai tirar. E... Amarelo. Vai poder se puxar uma, mãe, até o final. Vai. Aê. Então, galera, como ela puxou até o final, ela já tem uma. Já está com uma. Essa aqui é bem grande. Vamos lá, agora sou eu. Vamos ver. Cinza. Vamos ver qual que eu vou puxar essa aqui, ó. Está da frente. Será que vai... Amarelo. Azul. Amarelo. Cinza. Ah, poxa. Se não tivesse cinza, galera, eu poderia ter puxado e ela ia sair. Só que teve, né? Infelizmente. Vai. Agora a minha vez. Azul. Vai puxar essa. Amarelo. Rosa. Rosa. Amarelo. Azul. Não. Ah, foi azul, né? Porque era cinza. Está certo. Então, galera, vamos lá. Uh, que eu tive uma cor bem legal para sair. Vamos ver. Rosa. Vou puxar essa, né, galera? Vamos ver. Amarelo. Ê! Consegui! Não tinha rosa, então. Já consegui a minha aqui. Vai, minha. Tua vez. Vamos ver. E no final, todas vão se juntar para ver qual que consegue fazer a minha. Essa aqui. Maravilha. Amarela. Cinza. Amarela. Rosa. Amarela. Azul. Vamos lá. Essa daqui vai ser minha, por favor. Por favor, tem que ser minha. Ih, vou poder puxar uma, então. Ah, para o meu grupo. Já tenho duas. 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 Vamos lá. Girando a roleta. Azul de novo. Minha mãe só tira azul. Isso aqui. Amarelo. Rosa. Amarela. Verde. Amarela. Azul. Ai, só deixando um ponto para ela. Vamos ver. Tem que ter sorte. Girando a roleta. Ih, vai poder puxar mais uma. Eita, olha. Para o meu grupo. Já tenho três. Minha mãe só tem uma. Vai lá, mãe. Cinza. Amarela. Amarela. Cinza. Cinza. É só isso. Vamos lá. Agora sou eu. Vamos ver. Vamos ver. Opa. Então vem cá. Mais uma. Já tem um quarto. Vai perder. Vai perder. Bora ver. Pode ter uma reviravolta. No meio. Que é a jogadinha do cara. Vamos ver. Isso. Que é a jogada que vai puxar uma. Poderia ver. Então já tem duas. Ah, galera. A gente pode ir logo juntando, né, mãe? Bora logo. Vou juntar logo as minhas aqui para vocês verem. Olha como é que está. Ixi, olha isso. Que dela menorzinha. Como é que coloca aqui? É assim que você encaixa? Não é. Ah. Espera aí. Deixa eu ver aqui. É assim? É. Ah. Vamos ver. Eita, minha. Já está gigante, galera. Olha. Vamos ver, mãe. Olha a comparação do tamanho, ó. Ih, estou ganhando. Estou ganhando. Agora é a minha vez, né? Vamos lá. Quando eu acertei, eu peguei a pequenininha. Olha o que foi. Vamos puxar. Ah, esse aqui. Ok. Deixa eu colocar aqui. Parece aquele jogo Slitherill. Quem já jogou, galera, comenta Slitherill. Cinza. Que parece muito. Cinza. Amarela. Azul. Amarela. Olha. Junta, é. Só pego pequenininha. Pode, já. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, nessa minha, para juntar. Duas minozinhas que eu peguei. Olha, só com três. Olha, galera. Só tem agora duas aqui na floresta, né? Pode ser que tenha uma gigante aí, né, mãe? Bem só. Jardim. É, no jardim. Ih, então, qual das duas... Qual será a maior? Será que é essa ou essa? O que é essa? Por favor. Ah, ok. E agora? E agora? O mesmo que eu ganhe essa... Cinza. Amarelo. Rosa. Amarelo. Verde. Amarela. Azul. Amarela. Verde. Amarela. Então, galera, como não tem mais nenhuma, agora a gente vai ver quem ganhou, na primeira rodada. Vamos lá? Deixa eu ver. Deixa eu juntar aqui a minha. Colocar essa daqui. Oh, perdi feio. Será? Vamos ver. Deixa eu só colocar aqui a outra, para encaixar. Vamos colocar essa na mesma? É, vamos. Vamos ver. Deixa eu só encaixar essa daqui. Olha isso, galera. Olha o tamanho que deu aqui. Que isso é o contrário. Está certo. Ah, não. Olha aí, galera. Uou, ganhei! Olha aí a diferença das quase duas. Então, um ponto para mim. Agora vamos para a segunda rodada. Então, vamos para a segunda rodada. Começa quem perdeu. Então, vai lá, mãe. Então, sou eu que ganhou. Vamos para a segunda rodada. Eee, uma para mim. Volta, se eu tirar aqui o amarelo. Meu Deus. Não, vou jogar de novo. Foi em cima. Eee, olha que eu tiro um bem. Qual vai ser, mãe? Bora, a sorte aí. Olha aí, acho que é do mesmo tamanho, né? Basicamente, aí. Igual. Está empate. Vamos lá. Vamos ver. Quer tirar uma grande. Cinza. Vou escolher essa daqui. Essa da frente que está olhando para vocês, ó, galera. Vamos lá. Me dê sorte, por favor. Amarelo. Rosa. Amarelo. Verde. Amarelo. Azul. Está tudo a falar. Amarelo. Rosa. Amarelo. Azul. Amarelo. Cinza. Ah, galera, vamos ver. Se a minha vai ver, é essa. Ih. Não. Vai grande. Já está, ó. Dois a um, né? Então, vai formando aí, mãe. A gigante. E agora? Olha. Olha aí. Olha o tamanho. Não, mas espera que a minha ainda vai evoluir. Calma. Vamos ver. Cinza. Essa daqui. Amarelo. Rosa. Amarelo. Azul. Amarelo. Verde. Amarelo. E mais uma. Ficou bem, eu acho que é a minha, hein? É. Mais. Já está. Vai. Vai. E verde. Essa. Amarela. Azul. É cinza, né? Cinza. Cinza. Amarela. Rosa. Amarela. Puxa por aqui, né? Azul. Amarela. E eu tirei. Mais uma. Eita, a minha mãe está tendo sorte agora, hein? Não. Não vou deixar ela ganhar. Não vou deixar. Vamos lá. Recuperar os pontos. Verde. Qual, galera? Ainda tem essa? Eu já tenho três. Essa aqui que eu quero. Amarelo. É rosa. Amarelo. Mas pelo menos serviu para juntar aqui, né? Cinza. Amarela e cinza. Ixi. Vamos lá. Azul. Vou nessa aqui. Amarela. Rosa. Amarela. Azul. Eita. Amarela. Vou ganhar. Será que a minha mãe vai ganhar? Cinza. Onde é essa? Amarela. Eita. Ixi. Galera, a minha mãe vai ganhar. Vai, toma. Não, eu vou perder. Não é possível. Calma. Meio. De novo. Agora vai. Rosa. Amarela. 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 Não tive sorte. Agora passou para mim. Cinza. Amarela. Azul. Amarela. Verde. Amarela. 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 Ah, eu vou perder. Olha como a minha está grande. Está gigante. Coloca assim para ver. Vai só ver. Olha aí. Puxa. Vou perder. Vamos lá. Cinza. Amarela. Essa aqui. Amarelo. Azul. Amarelo. Ah, igual a minha. De novo. Tirei essas duas pequenininhas. Vou perder, olha. Verde. Verde. Dois. Isso vai dar para ti. Rosa. Amarelo. Rosa. Ixi, não deu ainda. Ah, perdi. Nossa, galera. A minha foi maior do que a tua naquela primeira vez. Vamos ver a diferença agora. Espera aí. Eu vou botar. Ei, tu fez menor do que eu. Foi, acho que foi. Olha, galera. Nossa, olha a diferença aqui. Deu o tamanho da mesa. Maior do que a minha. É, maior do que a mesa. A minha foi maior do que a dele. Então ele ganhou. Mas eu ganhei o ponto e ganhei o ponto. Então terminou o empate, né, galera? O jogo foi 1 a 1. É, 1 a 1. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau. Tchau.